Mais uma lua de mel pra conta, vamo que vamo! Coração agora já tá um pouquinho mais apertado O que é que faz com que a gente tenha essa coragem? Eu sei que é muito complicado ter rede de apoio Meu Deus, quem é que vai ficar aqui dormindo? Ela não vai nem se despedir direito da mamãe Essa princesinha Coração agora já tá um pouquinho mais apertado A Maelle hoje de manhã ficou bem agarrada na gente Falou várias vezes que queria ir junto Nós dissemos que o hotel não aceita criança Que é o momento, aí eu expliquei pra ela que mamãe e papai precisam ficar juntos Namorar, que isso é importante pra gente continuar junto Pra não ir cada um morar numa casa e ficar separados Pra ela entender que o casal precisa sim, momento só do casal Expliquei né, que a gente fica muito com ela e com a maninha Dá só atenção pras duas E a gente acaba esquecendo de dar atenção do outro A gente não consegue, não é esquecer né Mas depois a gente conversa melhor sobre isso Parece que ela entendeu Mas ela tá mais sentida E aí, vocês estão preparados pra cuidar dessas gurias? Estão preparados já, até tomei banho Com certeza ela tá preparada Eu vou fazer o máximo pra ajudar O possível Bem, a Maelle tá sentidinha um pouquinho né, hoje A Maelle e a Mavi também Também tá mais chorosa Tá mais chorosa, tá Custou dormir, de manhã não dormiu quase nada Agora foi bem difícil de fazer ela dormir, mas dormiu Na verdade ela não fica bem Mas ela não fica bem É Uma coisa, eu sinto assim ó Quando vocês estão aqui Eles procuram vocês, eles querem vocês Mas se vocês não tiverem, eu acho que eu vou tirar de medo Fica bem né, eu também acho Vou tirar de medo E a Mavizinha precisando, mamadeira Três mamadeiras por dia, segundo o pediatra, tá ok E a comidinha tu já fez hoje de manhã né gente Até segunda-feira tem comida pra ela Tá tudo pronto Já tem coisas congeladas Então tá ótimo, amanhã vão passear né Vão encontrar a Bárbara Dindos Dindos das duas inclusive né Exatamente É verdade Aproveitar o fim de semana Fiquem tranquilos Cuidem bem Vai ser difícil cuidar bem A parte pior Aproveitem que as oportunidades são poucas Música A mãe ali onde tá, tá na casa da Neila Tchau 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 nada, você vem aqui me dar tchau Acho que pode ser melhor pra ela não sentir despedida Eu passei com a Dina Não, mas se amanhã vai passear com a Dina É, então a gente fica aí ó, tchau meu amor Tá bom minha vida Tchau, vamos com Deus, aproveite Eu não vou passear hoje com a Dina Amanhã você vai né Hoje é com a Tia Marilu Ai, que coisa mais linda Deixa, pode ficar bastantão Então ó, mamãe e papai tão indo Se cuida amanhã você me conta tudo do passeio de bicicleta Tudo, tudo, se você lembrar Se não se lembrar não tem problema Tá? Vai e aproveita Vai e aproveita Eu te amo Por favor Tá bom Agora sim Olá meu povo bonito É Mais uma lua de mel pra conta Vamos que vamos Uhuuu Poucos dias mas Quarta lua de mel Nossa, quarta lua de mel Acho que é Ai gente, vamos passar então Dois dias Aqui perto Parece, nossa que loucura Gente, dois diazinho E é duas horas de distância daqui Duas horas de distância Então, é o tipo de coisa que deu ruim qualquer A gente volta correndo Então tá tudo certo Seu pai falou uma coisa que eu acho que é muito importante Hummm Ele falou ó Nem todo, aproveitem Porque nem todo casal pode fazer isso E principalmente depois que tem filho E depois que tem dois filhos Então a gente vai aproveitar muito Porque é isso né gente O que que faz com que a gente tenha essa coragem É, um dos principais pontos Já vou até dizer É ter pessoas em quem a gente confia Plenamente pra ficar com as meninas Eles se dispõem, eles gostam Eles querem, fazem questão E as meninas ficam bem com eles Então, e eles tem jeito com isso Obrigado meu sogro e minha sogra Vocês são maravilhosos Muito maravilhosos Então a gente fica tranquilos E a Bárbara E a Bárbara Toda a rede de apoio né A Dani, o Dico A Dani, o Dico Todo mundo já falou Ih, fica tranquilo Aí assim, a gente já pediu Compramos comida pro final de semana Pra minha mãe não ter que ficar preocupada em fazer comida Ela pode ficar só com as meninas É, a minha irmã Convidou Bárbara e William São dindos das duas Convidaram pra irem lá Passar a tarde com eles Amanhã Então eles vão almoçar com a Bárbara Vão passar o dia com ela Vão num parque ali Um lugar ao ar livre Então, todo mundo vai dar esse suporte Bacana A gente vai tentar Curtir tranquilos Vamos conseguir Nós vamos curtir Vamos curtir Vamos curtir Vamos já, tá louco? É, depois eu conto também O porquê que a gente escolheu O lugar onde a gente tá indo Você já sabe pra onde a gente vai? Chegamos galera Que lugar mais maravilhoso Nossa Esse aqui é o Tedesco Eco Park O Tedesco Eco Park Fica em São Francisco de Paula Fica aproximadamente 3 horas 3 horas e pouquinho De Porto Alegre Porque pega uma estrada Aliás, importante dizer isso São uns 30 minutinhos de cascalho ali Então, vem com calma Se tiver um carro mais alto, melhor Eu tô sem máscara aqui Porque a gente tá completamente distante De qualquer pessoa Então, aqui ó Tem um lago Ai, tem esse espaço Olha esse bosque de pinos E são várias tendas Eu vou mostrar melhor pra vocês Mas o Tedesco Eles trabalham com o conceito De acampamento de luxo É glamping o nome, se eu não me engano Então, as pessoas conseguem estar Aqui, num lugar delicioso No meio da natureza Com pouco contato Nessa coisa de... É diferente Você não vai ficar encontrando Hóspedes num... Num corredor de hotel Você tá afastado de todo mundo Você tem a sua tenda Você tá sempre na natureza Não é um lugar lotado É o espaço, né? Naturalmente Você tem esse isolamento necessário É a coisa mais linda Vou mostrar depois mais detalhes Mas assim... E ó, mostra, tá A gente fica fazendo fotos Olha ele Eu gravando e ele fotografando A gente tá sempre produzindo, né gente? Mas... Iremos namorar, vida? Muito! Olha esse pôr do sol Chegamos na hora do pôr do sol A gente tava preocupado Mas deu tempo A gente não fez nem o check-in A gente não fez o check-in ainda Vocês tão vendo aquela área ali? Ali fica a recepção Acredito que restaurante também Tem umas ovelhas ali Fomos recepcionados Meu Deus, que lugar incrível Olha o pôr do sol Tá terminando Que lindo, então vamos Eles falaram, já vão Tomem o café da tarde de vocês É tudo tão lindo Meu Deus do céu Olha que lugar Somos abençoados Somos e ela falou de várias programações infantis, né? Ela falou que eles saem sete e meia com lanterna com os pequenos Meu Deus Essa ursa Vamos lá Olha aqui, gente André não bebe Mas ele pegou pra fazer o quê? Um brinde comigo Ao nosso amor Por favor, vida Ele abriu a exceção esse final de semana pra mim Gente, quando a gente fala tempo a dois Nós fizemos uma viagem de um final de semana Já fizemos em outro momento com a Maely Uma de uma semana Mas pode ser tirar uma horinha Pra ir ali jantar na esquina Com a Maely não, sem a Maely Sem a Maely Eu digo, quando tínhamos a Maely só Eu sei que é muito complicado ter rede de apoio pra isso Nós mesmos estávamos conversando com quem deixaríamos a Maely tão pequena só com a minha mãe A única pessoa que eu fico tranquila de deixar as duas Sendo que uma é bebezuca Outras pessoas é mais complicado ainda Quando começa a crescer, tipo na fase da Maely Já dá pra deixar com várias outras pessoas Tem várias amigas minhas com quem ela se dá muito bem E ficaria legal Principalmente quem tem filhos também Mas muitos que não tem filhos também já dão muito conta Também, super Com uma criança um pouco mais velha Já tem tantos programas que dá pra fazer Não tem a questão de amamentar Não tem a questão de sono Acordar durante a noite chorando Que light! Nossa! Nossa, vida que imagem aqui Vamos até trocar pra eu ter esse privilégio de fazer uma foto Tcharam! Nossa! Lindo, não é? Uau! Nossa! Tá incrível Chegamos na nossa tenda Vou trazer vocês Pra conhecer Quero ver amanhã de manhã abrir isso aqui tudo com a luz entrando Meu Deus! Quentinho! Olha, temos o quê? Pétalas de rosas Pétalas de rosas Eles perguntaram quando a gente fez a reserva Se tinha alguma data especial E eu falei Tem, nós estamos finalmente Tão tipo uma lua de mel Após o nascimento das duas filhas Enfim, né? De termos duas filhas Aqui, vou mostrar no comecinho Tem uma mesa Duas cadeirinhas Tem aqui uns biscoitinhos De presentinho Um alfajor Isso aqui ó Pra fazer chimarrão Água quentinha Gostosa Aqui tem uma Tipo um sofazinho Mas na verdade É um sofá cama, né? Pelo que eu vi aqui Ó Os filhos Pra gente trouxer as mininotas Olha pra onde leva essas pétalas de rosas Pro ninho de amor Que lindo! Com pétalas Deixaram aqui um espumante pra gente Cama quentinha Aqui as informações do Tedesco Olha aqui, gente Que maravilhoso! Até perguntei se o pessoal vai ver aqui, né? Da janela Ele falou não Que é um blackout Então Mas eu enxergo Amor Mas isso aqui é um blackout Ah, tá Então tá Eu pensei que, enfim Entendeu? Eu pensei que eu queria tomar um banho Com os meus alasamentos Não, né amor? Olhando o exterior Aí as pessoas vão ver o seu interior É Mas é muito legal Olha, isso aqui é uma tenda, velho Então assim, o que ele falou Aqui a gente tá a 1.100 metros de altitude De altitude Então é um dos lugares bem gelados E isso aqui até em 2017 Era uma propriedade particular E aí O dono Ele queria poder chegar aqui E ter o café prontinho Ele queria ter funcionários Queria ter tudo certinho Trazer pessoas Aí ele falou, peraí Se eu vou fazer isso? Então vamos fazer logo um negócio E aí começou em meados de 2018 Começou a funcionar como um acampamento de luxo Com as tendas Tanto que era São quantas tendas? São 22? São 22 tendas A gente não queria um hotel Essa era a questão A gente queria uma coisa mais aberta Mais ampla Mais natureza Menos pessoas Quando a gente achou isso aqui Cara, é exatamente isso que a gente queria Uau A gente não tinha entrado Olha Que lindo Aí é o vaso É ali? O que você chama de vaso sanitário ou privada? Anota aí que eu quero saber Então aqui ó Fechadinho eu gosto Que aí você faz aqui ó Na sua privacidade No seu Cada um no seu quadrado No seu quadrado Aqui temos Banheiro Olha Bem legal Olha Tem até secador Ah, tem lençol Aqui é tudo preparado Para quem Para o frio Aqui no sul Eu não estou acostumado com essas coisas Mas aqui no sul A galera usa lençol térmico Vocês sabem o que é lençol térmico? Nossa, isso é muito maravilhoso Ó, liga-se aqui ó Na tomada Aí você regula Se você quer mais quente Mais quente É, tá, tá Ah, uma dica para quem nunca usou Queima o colchão Se você esquecer ligado Pelo amor de Deus O André queimou um Mas Mas é muito bom É, é muito bom Então a gente tem chimarrão Lençol térmico Mas a gente veio numa Ar condicionado Ar condicionado Tá vendo? É um acampamento bem de luxo Em que acampamento você teria um chuveirinho Chuveiro, banheiro desses Um aquecimento É, não Ar condicionado A gente no cérebro pá Não, e o mais louco é que ele falou Que a gente veio numa entre safra de temperatura Semana passada fez Menos um Menos um Com sensação térmica de menos cinco Semana que vem Semana que vem Vai fazer menos Dois Menos dois ou menos três E com sensação térmica de menos dez Ainda bem que a gente veio essa semana Porque é na beira de um lago Com mil e cem metros de altitude Com um monte de árvore E a galera fica esperando E é uma tenda E a galera fica esperando neve Porque o ano passado nevou três vezes aqui em São Brasileiro de Paula Olha que lindo Galera, agora a gente vai dar uma namoradinha Vamos se organizar Depois a gente vai sair pra jantar Vou levar vocês em algum momento Ele tá pronto Eu vou dar um tibum aqui Ali é a nossa tenda Ó Ó O que? Não A gente nunca tinha visto uma luz como aquela, ó No meio A lua No meio desses árvores Gente, eu tô adorando Vamos ali pra mostrar pra eles, vai Ó No meio dos pinheiros A lua fica a coisa mais linda É que não dá pra ver como a gente tá vendo aqui, velho É, mas de verdade, gente Só falta o lobo Ibar Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Naomi está provando uma sopinha Que estava servida lá embaixo É, minha vida Dervilha deliciosa E é um ambiente tão lindo Cada lugar que a gente olha Dá vontade de tirar foto Tá pintinho, tá gostoso Eu ia filmar quando chegasse o jantar E eu esqueci, né, vida? Já taquei Assim a gente tava com fominha Com fominha Gente, esse lugar Dá uma olhada nesse ambiente Meu Deus, que coisa mais linda Aliás, a gente já falou disso, mas eu precisei falar de novo Eu tô apaixonada É importante não só pro casal, mas pra família inteira Um casal forte e unido faz uma família mais resiliente Então ter essa conexão eu acho importante Pra fortalecer e a gente contou pra Maelle Que estávamos indo viajar porque nós precisávamos ter um tempo de casal Eu falei, mamãe e papai vão precisar ficar um tempo juntos Ter um momento pra namorar, pra dar atenção pro outro Isso é importante Eu quero que aos pouquinhos ela vá entendendo isso Próximo Um exemplo pras meninas Nós gostaríamos, né, que no futuro elas venham a ter relacionamentos Em que elas entendam que é preciso respeitar, dar atenção Se dedicar pro relacionamento também Ter lembranças, né? Sim, sim Nunca fez uma lua de mel, uma viagem e tá ótimo Isso aqui é muito importante que você saiba A gente não tá fazendo esse vídeo explicando essas coisas todas pra convencer você a fazer alguma coisa E não estamos criticando quem não precisa, quem não sente essa necessidade Depende muito de casal pra casal De situação pra situação De família Teve pessoas que falaram Ai, a gente namorou 15 anos antes de ter filhos A gente não sente falta disso Legal, tudo certo Ou nós não temos, nós temos zero rede de apoio Ou então pessoas que trabalham por algum horário Mas chegam em casa, param tudo e ficam só em família Tem qualidade de tempo, né? Exato Então cada família tem a sua necessidade Pra gente isso tudo é muito necessário Bom dia Cadê essas meninas? Tem um urso? Ai Ai, ó, uma vizinha É Eu quero ver o urso, eu quero ver o urso Não, o urso não aparece assim, não O urso tá escondido no meio do mato agora Lá no meio do bosque Olha só, esse é o horário de alimentar os animais Olha as ovelhas Isso é uma parte da programação Kids Não só dos Kids, né? Quem quiser, adulto também Mas olha que legal Pra criançada é o máximo ter esse contato com os bichinhos Viemos aqui pra área da piscina Tem uma criançada aqui brincando Ali tem animais Então, além das ovelhas que estão ali Tem os coelhinhos Essa área aqui é bem gostosa Cheia de bangalôs Tem a piscina aqui nesse momento, né? Estamos no inverno Mas o solzinho hoje tá botão Gente, deve estar uns 26 graus, 27 É, dá pra dar um mergulho No sol É, bem bacana Tem umas galinhas O que mais? Ali parece que é o... Ai, de plantinhas Um viverizinho, né? Uma horta Aqui tem um campo Aqui atrás tem um campo Aqui várias espreguiçadeiras Muito gostosinho E a gente quer fazer um passeio de bike Então a gente vai pedir Dá pra fazer passeio de quadriciclo Cavalo Marcar canoa Bike São pagos São extra, né? Mas acho que vale a pena Olha, aí decidimos fazer um passeio de barco Marido tá aqui chegando Correndo Vamos pegar esse momento especial É um passeio de... Em torno de 40, 50 minutinhos Vai ser bem gostoso Isso aqui é uma represa, gente Descobrimos hoje Pronto? Preparado? Pronto! Chegamos Vamos E agora o que que vai rolar? Vai ser de bike Bikezinho É só pegar a bike E sair por aí Esse barco é grande, é imenso Dá pra conhecer Você sabe andar de bike? Eu sei, eu tô de bike Deixa eu ver Viemos até próximo da cachoeira Tem um vertedouro E tem a cachoeira A cachoeira é da represa Então largamos a bike aqui Numas árvores Olha que coisa linda Aqui embaixo tem água passando E aqui a cachoeira É bem bonito Um ambiente gostoso Os cavalos A trilha com cavalos É feita por aqui também O que que a gente tava falando, Vida? Sobre fazer programas de casal Viagem de casal É, eu acho que Mais do que só Ter um momento romântico De casal Namorar Namorar Vucu-vucu Essas coisas Vucu-vucu Eu acho que é muito importante Ter um momento de novo Dos dois Eu e a Naomi Sempre gostamos de ir pra parque De passear De fazer esporte juntos De explorar as coisas E a gente tá aqui hoje Pegamos uma bike E viemos fazer um passeio Sem destino Vamos andando? Vamos E aí achamos aqui Bem onde era a cachoeira E nós chegamos perto da cachoeira Fizemos algo mais radical Do que daria pra fazer com as meninas Não tem aquela preocupação E até mesmo momentos Tipo o almoço A gente conseguiu fazer um almoço Em silêncio Tranquilo Nós dois São pequenas coisas Que nem sempre você consegue Nem sempre você consegue aproveitar Com os filhos E são E tudo bem Não é que seja ruim com os filhos É muito gostoso Mas ter esse momento a dois E fazer algumas coisas Que nem sempre Em 90 E 5% do tempo Você não consegue Não vai ser possível Nessa faixa de idade Das crianças É legal você ter essa oportunidade Então Engloba muita coisa E nós queremos sim Trazer as nossas filhas Pra cá Pra conhecer o Tedesco Eco Parque Que é maravilhoso Com certeza Mas é diferente Vai ser diferente Vai ser outro programa E aí vocês vão acompanhar também Desde a hora de acordar Tomar café Hoje a gente acordou tarde O tipo de programação Tudo Tudo é diferente com criança Igualmente gostoso Mas diferente As crianças fortalecerem O vínculo delas Com outras pessoas Isso é muito importante É super importante Os avós Os dindos Ou enfim Quem for Não apenas se sentir seguro Com a mãe e o pai Tem criança que só se sente seguro Se está com a mãe e o pai Falando Ai não consegue ficar longe de mim Isso acontece bastante E faz parte inclusive Do desenvolvimento Em alguns momentos Mas a gente tem que estimular Incentivar Fazer o possível Para as crianças Se sentirem seguras E tranquilas E elas estão lá Super seguras Morrendo de saudade da gente A gente morrendo de saudade delas Isso faz parte Faz parte Mas é uma coisinha gostosinha Que a gente sente no coração Então assim Elas sabem que Não é porque a mãe e o pai Não estão grudados nelas O tempo inteiro Elas não estão correndo Um sério risco Elas estão Claro Pessoas de seguro E confiança Nossa e tudo mais Então Isso é importante Que o mundo Não seja um lugar Hostil Que elas não se sintam tipo Meu Deus do céu Minha mãe e meu pai Não estão aqui Tá tudo certo E outro Criar memória Para o casal Memórias Porque com os filhos A gente cria memórias O tempo inteiro E chega um ponto Que você esquece De criar essas memórias Do casal Só tem as lembranças Nossa Lembra no nosso Quando a gente namorava Como era isso Isso é sempre muito bom Inclusive tem pessoas Que falam Me dá dicas Teve uma seguidora Que falou Eu vou viajar Com meu marido A gente está Numa situação Muito ruim Me dê dicas Eu falei Conversem Sobre as conquistas De vocês Sobre o começo Do namoro Coisas boas Que vocês faziam Lembrar De um restaurante Bacana Que vocês fizeram Um jantar legal Um lugar incrível Que vocês já visitaram Tudo isso traz Faz reavivar Quando você lembra De um momento De felicidade A felicidade Vem novamente Ela brota novamente Lembrança É muito bom Para essa questão Então se vocês juntos Lembrarem dessas coisas E construírem Novas memórias Para lembrarem Nos tempos futuros Isso é muito importante Vão construindo Essas memórias felizes Não dá para viver Só do passado A gente tem que realmente Ter situações E momentos De felicidade Ali no momento Atual E você Não deixa De ser mulher Você não deixa De ser um indivíduo O cara Não deixa de ser homem Não deixa de ser O André Só porque virou pai Só porque virou mãe A gente continua Tendo necessidades A gente continua Precisando ter O seu momento A sós E o momento De casal Não é porque você Tem gente que fala Mas como que você consegue Viver Deixando de lado Essa questão De ser mãe Eu não deixo de lado Eu nunca vou deixar De ser mãe Mas eu não preciso Maternar 100% do tempo Eu preciso de um tempo Para a Nayumi Eu preciso de um tempo Para a Nayumi E para o André Isso faz parte de mim Como ser humano E da vida Eu não vou esquecer Essas minhas outras funções E eu vou valorizar E eu vou Dedicar um tempo Para cada uma delas Então Não é porque eu estou aqui Com meu marido Que eu sou uma mãe pior Pelo contrário Vou até dizer gente Eu sou uma mãe Incrível Ele é um pai Incrível Nós não estamos Gente a gente passou Dois dias longe Das nossas filhas Com pessoas que amam E cuidam Falamos em todas as refeições Praticamente com elas Legal Muita ligação Muita imagem Muito áudio Então elas não estão Desamparadas Elas não vão ficar Com traumas Por ficar dois dias Sem o pai e a mãe Do lado Na cola Isso é importante Que a criança Saiba que está tudo bem Então Eu continuo sendo uma mãe Incrível Mesmo dedicando esse tempo A nós Sozinhos Está tudo certo Então é isso E eu muito obrigado Para a gente lutar Junto por esse momento Para nós Eu acho que é muito importante Sempre para o casal Ter essa Reconexão A gente usou bastante Essa palavra aqui Mas realmente a gente Se reconecta Quando a gente busca Sim Ter um momento Para nós Para o casal Eu já ouvi muito falar Que tipo Tem muita gente que fala A coisa mais importante Da minha vida É meu filho É meu filho Sim São muito importantes Mas antes de você ter filho Quem foi a coisa mais importante Da sua vida? Quem foi que ajudou A construir A família O seu marido E aí É isso que você tem que Tentar manter Para o resto da vida Porque depois de Quinze verões Os filhos vão começar a bater asas Vão começar a passar o tempo Com outras pessoas Com outros amigos E tudo mais E é importante Que a relação Continue firme e forte Se for uma relação Saudável Feliz E para ela ser Cada vez mais Saudável e feliz A gente também Tem que sempre Regar né Regar a plantinha Exatamente Temos que regar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos aqui com o João Tedesco, criador da parada toda aqui, a gente está realmente agradecido, irmão, e a gente quer que outras pessoas venham conhecer aqui, mas mais do que isso, entender o porquê que você fez isso aqui. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. Explica um pouquinho o DNA do Tedesco Eco Parque. De onde vem cada ideia Tudo tem uma história por trás É muito legal, muito emocionante As ideias que ele tem pro futuro E a gente falou muito sobre questões da vida De felicidade Nossa, muito sábio Muita aula Aprendemos muito com ele Foi muito incrível Nosso mais feliz ainda pra casa Oiêêê E aí, Mavizoca, e aí, Maelinha, como é que foi ficar sem a mamãe e papai? Conta pra mim. Foi ela, foi tranquilo. O que é que você fez? Foi triste? Mas deu pra se divertir passeando? Deu, né? Tô sabendo que foi melhor do que ela tá falando, apesar de ter sentido saudade, sim. Vamos perguntar pra vovó? E aí, minha mãe, como foi ficar com essas gurias? Como elas ficaram? Super bem. Dormiram bem, comeram bem, brincaram, se divertiram, passeamos. Foi muito tranquilo. Maelie teve uma saudadinha mais de leve, assim, que administrava, né? Hoje de manhã, até hoje de manhã, tranquilo. Hoje de manhã ela acordou dizendo que era minha mãe. A mamãe não tá em casa, tu sabe que a mamãe não tá. Mas eu quero a minha mãe. Aí, logo em seguida, levantamos, eu e ela, era dez pra sete. Passou bem. Depois, durante o dia, assim, fluiu, né? Acho que foi mais na hora de acordar que ela ficou mais... E fiquei sabendo que elas dormiram melhor sem a gente do que com a gente. A noite inteira quase, gente. As duas, pelo amor de Deus. As duas dormiram a noite, quase a noite inteira, né? A Mavi foi dormir, devia ser umas sete e meia. Sete horas, sete e meia. A Maelie já tava dormindo desde de quinze pra cinco. Nossa! E dormiu, a Maelie dormiu até dez pra sete e a Mavi até oito e meia. Acabou uma vez durante a noite. Que loucura, obrigada, minha mãe. É isso, vocês acompanharam a nossa viagem a dois, o nosso retorno, os nossos pensamentos. E eu quero saber um pouco de vocês, o que você pensa sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilha com algum casal que tá precisando de um momento a dois. Beijo!